... Carol, quem que você está falando? É... eu adi... Meu neném Quem que você está falando? Quem que você está falando? Eu adi meu neném Ah é? Ah é? Quem que você está falando aí? Fala aí, pode falar aí no telefone Eu adi meu neném O que você está falando? Eu adi meu neném Não, mas você está falando com quem? Que pessoa? Pra quem que você tá contando Que você perdeu seu neném? Ah, tá, tá Você perdeu seu neném? Sério? Qual o neném que você perdeu? Qual o doce, neném? Ó Vem cá Vou te mostrar Vem cá Ó o neném Deixa eu só arruinar o gafo aqui Ó o neném se perdeu Aí, tá aí Não perdeu, sabe onde é que ele tá? Dentro do carro, a gente esqueceu Desgrilo Fala pro irmão Por favor, irmão Busca meu nenenzinho no carro Qual que é aqui? A galinha pintadinha Pega outro, neném A galinha pintadinha A galinha? Não, eu acho que é esses nenéns Essa aqui? Essa? Ou a outra? Essa Essa aqui É essa? Fala assim A irmã dela tá dentro do carro Ela? Você quer a outra? Tem duas, né? Tem a outra Essa outra tá dentro do carro Tá Mas tá lá embaixo, cara? Tá Vou lá pegar E lá, o irmão vai pegar a irmãzinha dela pra você Fala muito obrigada, irmão Obrigada, irmão Então continua brincando com essa aí enquanto isso, né? Vou lá pegar a outra, tá bom? Tá bom Tá bom A outra, agora? Essa? Não, mas A boa A boa é essa Acabou? Ah, acabou mesmo Mas o irmão vai lá buscar Ele já volta, tá bom? Não A sua roupa Ah, tá bom Tá bom? Tá bom